Fala rapaziada, beleza? Vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra gravar um minigamezinho pra vocês Que mano, vocês gostam demais, demais, demais Que é o nosso querido Skywars, né galera? Bom, eu tenho que compensar pra vocês Não treinei, não estou melhor Eu posso até estar um pouco pior, mas melhor eu não tô não Mas eu vou dar o meu melhor aqui galera Vamos ver o que eu consigo fazer aqui hoje Então eu vou entrar aqui na partida Se vocês curtem Skywars e querem mais vezes aqui no canal Por favor, não esqueça de avaliar o vídeo aí embaixo com o seu like, seu favorito Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então eu vou entrar aqui numa salinha Eu espero que eu consiga ganhar Já saiu série nova aí no canal Tamo voltando com tudo Então meu, vai no canal conferir E é isso aí galera A noite eu mostrei Pokémon GO aqui no canal Então mano, fiquem ligados aí e é nóis, beleza? Então eu vou entrar aqui na partidinha e eu já volto Bom, eu vou começar aqui, vamo ver esses mapinha Eu não conheço esses mapinha É isso aí, isso que é bullying comigo Isso que é bullying comigo, ó Eu não conheço esses mapinha Aí eu fico todo perdidão, tá ligado? Eu fico todo perdidão, ó Aqui embaixo deve ter coisinha Lógico que tem coisinha aqui embaixo Óbvio que tem coisinha Opa, opa, opa Opa, espadinha Espadinha de idiomas Espadinha de idiomas Espadinha de idiomas Beleza Beleza Nossa, tem um cara muito forte ali Nossa senhora Por que ele tá tão forte? Por que ele tá tão forte? Isso é bullying, minha pessoa Ó Ó, ele vai jogar o... Ô, meu Deus do céu Fingiu que foi, mas não fui Fingiu que fui, mas não fui Beleza Já cheguei no meiuca Já cheguei no meiuca Já cheguei no meiuca Vamo subir o meiuca Vamo subir o meiuca Sobe o meiuca Beleza Cheguei no meiuca Cheguei no meiuca Meiuca Nossa Nossa Ah, mano Isso que não dá, mano Não dá pra brincar com esses caras, mano Esses caras são muito fortes, velho Os caras vêm com 90 mil kits, mano Não dá pra brincar com esses caras não, mano Ah, ah Eu tô triste Ah, ah, ah Isso, ah, mano Vocês achando que era o fim do Minecraft no canal? Não vai acabar o Minecraft, não Você tem que acabar, vai ter mais agora Ah, tô, 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 tô chateado, mano Tô chateado Aqui, ó Último vídeo de Minecraft do canal Se eu não ganhar Se eu não ganhar uma partidinha hoje vai ser Não, não vai ser, não Porque eu não consigo, mas Eu tô muito triste Mano, esse cara aqui Esse tio aqui Esse tio aqui Batei um Nossa, esse tio aqui Calma, 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 calma Ai, que desgraçado, velho Nossa E a mãe, vai bem, cara? Nossa, o cara morreu O cara morreu igual bosta O cara morreu igual bosta O cara morreu igual bosta Precisa de coisa pra recuperar a vida, mano Opa, flecha pra caramba Deixa eu pegar esses itens aqui, mano Não posso deixar a moscana aqui não, né, velho? Não posso deixar a moscana aqui não Deixa eu dar uma olhada pra cima Não tem nada, nem ninguém Vamos pegar aqui também Vamos pegar o capacetezinho Sharpness 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 Ali em cima tem um cara, mano Calma Os caras tão brigando Os caras tão brigando Os caras tão brigando Cadê? Cadê? Ai, meu celular não para Ai, meu Deus do céu Ó, vai dar refil em dois minutos, mano Calma Deixa eu guardar as coisas lixo aqui Guarda Olha o carinha Ah, mano Não, não Se eu morrer pra esse time Eu nunca mais jogo Minecraft na minha vida Na moral, velho Ah, é Calma, 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 calma Mano Meu Deus Se eu morrer pra esse time aqui Eu nunca mais jogo Minecraft na minha vida Calma, 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 calma Nossa, que desgra... Que desgraçado Que desgraçado Que desgra... Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Mentira Mentira, 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 mentira Mano, tomara que sua mãe... Nossa Senhora Ai Nossa Senhora, que ótimo Ah, mano Eu tô muito triste, mano Eu tô muito triste, mano Ah, eu não consigo ganhar É uma partidinha desse carro Ah, mano Eu não vou jogar minha Minecraft, mano Ah, mano Ah, que jucuxa Ah, mano Eu tô muito triste, mano Aí, agora eu não sei onde estão os baús Agora eu achei Tá dentro da abeia Tá dentro da abeia Tá dentro da abeia Beleza Vamos ver aqui Beleza Ah, peitoral pra mim não tem, né? Eu tenho que ficar mostrando os peitinhos Ah, isso daí é bullying, filho Isso daí é bullying Você acha que não? Ah Ah, mano Eu tô muito triste Aqui eu já pulo ali Aqui eu já pulo aqui Beleza Eu já toco isso daqui Cadê o baú? Onde tem baú nessa desgraça? Isso daqui não é o meio, não? Ah, isso daqui não é o meio, não, mano Vamos Agora eu pulo aqui Beleza Beleza Nossa, tem 300 mil caras ali Ah, mano Ah, mano Quem quer postar que eu vou morrer? Ah, não Ah Tô ficando irritado com esse joguinho Eu não vou brincar desse joguinho, não Não, não vou 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 brincar desse joguinho mais, não Não dá pra brincar Não dá pra brincar Eu só morro Cadê a minha botinha? Eu perdi a minha botinha Ah, taquinha a botinha Ah, mano Eu tô ficando mó triste com esse jogo Olha lá Sai, cara Sai, cara Ah Nossa Só porque sua mãe cala com os ovos Você tem um monte aí Ah, ah Se ferrar Vai, cara Tô, bolinha de neve na sua cara Vai Ah Ah, me respeita Não, mas ninguém me respeita nesse jogo Ninguém me respeita nesse jogo aqui, não Eu tô vendo isso Tô vendo isso Tô vendo isso Tô vendo que eu não vou matar ninguém hoje Ah, mano Eu tô desistindo desse joguinho Ah, mano Na moral, velho Pois a galera ainda pergunta Por que que não joga o Minecraft? Ah Por que que não joga os Minecraft? Ah Por que? Por que? Por que? Ah Ah Cadê o outro baú? Ah, mano Ah, mano Na moral Ah, mano Tô desistindo de mim, velho Tô desistindo de mim, galera Tô desistindo de mim Vamos ver Opa 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 Beleza 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 Ok Ok Ótimo Só veio uma calça e uma bota Ah, não Veio quase tudo Tá show Vai, meio 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 Beleza Chegamos 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 no meio Chegamos no meio Nossa senhora Nossa, tô ficando forte Tô ficando bolado Tô ficando bolado Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Vamos ver Não tem nada aqui Show Nossa Calma, calma Será que eu vou lá ou não vou? Eu vou lá Ah, então me chamaram no Facebook Para de me chamar no Facebook Eu nunca pedi nada pra vocês Matei Matei tudo Matei tudo Matei tudo Matei tudo Calma Calma, sobe Tem uma poção de regeneração aqui Não tem Não tem Não tem poção Não tem Tem quatro players só Se eu não ganhar essa daqui Mano, eu posso desistir da minha vida de Minecraft Isso daqui eu não ganho a minha vida de Minecraft Calma Calma Mas vou botar aquele cara Na flecha Na flecha Na frechuca Na frechuca Aqui Aqui tem outro Na frechuca Calma, calma Tá onde que é da lato? Calma Olha que desgraçadinho Olha que desgraçadinho Olha aí Olha E a mãe? E a mãe vai bem? E a mãe? Pagando as contas? Aqui Beleza Beleza Só distribuindo aqui, mano Eu vou subir aqui Que os dois desgraçados Vai vir pra cima de mim, velho Os dois Nossa Tenho certeza disso Beleza Acertei outra Calma Calma Olha, mano Que bando de Ai, que ódio Que eu tô desses caras Que ódio Que eu tô desses caras Calma 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 Agora é a hora da vitória É a hora de brilhar É a hora de brilhar O meu brilho você quer Meu perfume você quer Será que tem coisa aqui dentro? Acho que não, né? Acho que não Uh Chess Refil Os baús fizeram Refil Uh Que delícia Nossa Que delícia, cara Delícia de baús Nossa Que delícia mesmo Beleza Vamos ver o do outro lado aqui Vamos ver o do outro lado aqui Vamos ver a maçãzinha dourada, né? Que a gente tava se tentando Agora a gente tava se tentando A gente tem um monte Nossa, a gente tem um monte de coisa, né, velho? Caraca Tá Eu vou sair caçando por aí Podia vir uma pérola do N, mano Mas nem isso eu consigo, velho Nem isso Foi, 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 foi Beleza, fui Beleza, 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 beleza Vai, 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 vai É agora É agora, mano É agora Calma Calma Calma, muita calma nessa hora Ele nem sabe o que eu tô aqui, eu acho Ele nem sabe o que eu tô aqui Ai, meu Deus do céu Tem outro no meio Eu vou no meio, cara Eu vou no meio, cara Eu vou no meio, cara Calma Fui, 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 fui Fui, fui Fui, fui Tá ali em cima Tá ali em cima, tá ali em cima Tá ali em cima Ai, tá aqui Calma Como é que é arrombado? Matei, beleza Matei um, matei um, beleza Agora é só matar o outro Só matar o outro Calma que agora é só matar esses Esse carinha aqui Só matar esse carinha aqui Mantenha um balde de água Se ele me derrubar Ai Mentira Calma Ai Agora eu mato Agora eu mato, matei Ganhei Nossa Eu sou muito bom nesse joguinho Não para Eu sou muito bom nesse joguinho Pelo menos uma tenho que ganhar Eu sou muito bom nesse joguinho Para Não, não desiste de mim Mas bom galerinha É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe Deixa aquele like Que é muito importante pro vídeo E para o canal Já tivemos alguns vídeos no canal hoje Então confiram aí E é nóis Beleza Então é isso aí galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau 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 Tchau